Olá, tudo bem? Eu me chamo Wagner Porto, sou professor de Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e coordeno juntamente com a professora Maria Isabel D'Agostino Fleming, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. Venho aqui apresentar para vocês uma série de vídeos intitulada Arqueologia e História do Mediterrâneo Antigo, uma iniciativa do LARP, Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, e do LABECA, Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, os dois laboratórios de antiguidade do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Capitaneado por mim e pela professora Maria Cristina Nicolau Pormichiari, este projeto traz importantes pesquisas sobre as mais diversificadas temáticas relacionadas à antiguidade realizadas em nosso país. Foram convidados para participar desta empreitada os mais importantes e representativos professores de História Antiga e Arqueologia do Brasil. Tratam-se de vídeos dinâmicos, informativos, instrutivos, provocativos, que trazem, além da esplêndida fala desses importantes pesquisadores e professores brasileiros, imagens e, ao fim, uma breve bibliografia que acompanha todo o vídeo. Estamos certos que esta série de vídeos vem brindar todos os estudantes, pesquisadores e interessados em geral em antiguidade de nosso país, com temas tão encantadores e pesquisas tão profundas e tão importantes para o cenário cultural, histórico e arqueológico brasileiro. Agradecemos imensamente a todos os pesquisadores, professores, que aceitaram fazer parte deste projeto, de norte a sul, leste a oeste deste país, os nossos mais sinceros agradecimentos. Agradecemos igualmente a todos os estudantes e pesquisadores, tanto do LARP quanto do LABECA, que muito nos apoiaram para que este projeto pudesse ser consolidado e, por fim, disponibilizado a todos vocês. Muito obrigado. Agora, na sequência deste vídeo, serão feitas as apresentações dos dois laboratórios de antiguidade que compõem este projeto. A professora Maria Cristina Nicolau Formichiari fará a apresentação do LABECA, do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, e, na sequência, a professora Maria Isabel D'Agostino Flemming fará a apresentação do LARP, Laboratório de Arqueologia Romana Provincial. Um forte abraço e uma excelente sequência de jornada para todos vocês. Boa tarde, meu nome é Maria Cristina Nicolau Formichiari, eu sou professora de Arqueologia do Mediterrâneo Antigo, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e uma das coordenadoras do LABECA, o Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. O LABECA é um laboratório de pesquisa em arqueologia que trabalha, que estuda a cidade antiga, a cidade espalhada pelo Mediterrâneo. Uma cidade que começa a se conformar no Mediterrâneo a partir do século VIII a.C. e que se espalha em diferentes maneiras por todo esse litoral, por toda a costa do Mediterrâneo, pegando todas as regiões, como a Sul Ibérica, as Ilhas, toda a costa setentrional, toda a costa norte do Mediterrâneo, obviamente o Oriente e o norte da África. Bom, o LABECA é esse laboratório que vem trabalhando majoritariamente com as cidades gregas e com a expansão grega pelo Mediterrâneo, mas não somente. Trabalha também com as cidades, os assentamentos dos povos com quem os gregos vão entrar em contato por esse Mediterrâneo, os gregos vão se espalhar pelo Mediterrâneo, vão ocupar também o Sul da Itália, a Sicília, o pedacinho onde hoje é a Líbia, o norte da África, o Mar Negro, o norte do Egeu, a Temínsula Ibérica, o sul da França. Então, essa difusão dos gregos pelo Mediterrâneo vai fazer com que eles entrem em contato com os povos que ali já se encontraram. E daí vão derivar diversos acontecimentos, modificações culturais, tanto para quem chega como para quem já estava lá. O LABECA também trabalha com essas questões. E trabalha também com a difusão, com a ocupação dos fenícios pelo Mediterrâneo. Sempre deste ponto de vista, do ponto de vista de como esses povos, seja nas suas terras originais, seja nas terras que eles vão viajar para, e vão se assentar, vão ocupar, do ponto de vista de como eles vão organizar o seu espaço, como que eles vão organizar as suas cidades, seja em termos de técnicas de construção, seja em termos de ocupação, de áreas, de organização dessa cidade, das estruturas dessa cidade, seja do ponto de vista de como são essas construções, se são construções abertas, se são construções fechadas, se tem muralhas, se não tem muralhas, como são as estradas, para onde elas se levam, as estruturas religiosas, as estruturas administrativas, as áreas de congregação dessa comunidade, as áreas das trocas, os portos, todas as estruturas que fazem parte de uma cidade. E é a partir dessa perspectiva que o LABECA vem trabalhando há mais de 16 anos. Então, é um laboratório que existe há mais de 16 anos, um laboratório que foi amplamente apoiado pela FAPESP, um laboratório que hoje conta com quase 100 pesquisas completas e derivadas dessas atividades do LABECA, pesquisas que vão desde uma iniciação científica, que é quando, então, o pesquisador em formação ainda na graduação começa a dar os seus primeiros passos nesse campo, até pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, além das pesquisas dos professores Brasil afora, que congregam o LABECA. Nós viemos produzindo, ao longo desses anos, um conjunto bastante razoável de produtos, seja, eu falei, sem pesquisas acadêmicas, mas também todo um conjunto de produtos de extroversão, de divulgação desse conhecimento produzido por nós academicamente. Então, se vocês entrarem no site do LABECA, que é www.labeca.mai.usp.br, ali vocês terão acesso aos nossos vídeos, às nossas maquetes circulais, a traduções de textos, a textos de divulgação escritos por nossos pesquisadores, a bibliografias sobre temas diversos relacionados aos temas das pesquisas do LABECA. Vocês terão também acesso aos projetos que deram nascimento ao LABECA. E vocês poderão também acessar o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook, onde a gente tem postado também, nesses últimos tempos, diversos vídeos de divulgação sobre a cidade antiga. E, por último, também gostaria de mencionar que, pelo site, vocês podem ter acesso ao Nauzito, que é o nosso banco de dados, um grande mapa, onde vocês vão ver ali plotados diversas cidades pesquisadas por nós, e onde nós colocamos um conjunto bastante razoável de imagens e informações sobre cada uma delas. Que é um banco que tem como intenção auxiliar Brasil afora pesquisadores, estudantes e professores de todos os níveis para alimentarem as suas aulas com dados mais atuais sobre o mundo antigo. Arqueologia e História do Mediterrâneo Antigo, Pesquisas no Brasil. Qual é a ideia desse projeto proposto pelo LABEC, o LARP, Laboratórios Temáticos do Maiusp? É divulgar vídeos curtos de aproximadamente 20 minutos nas nossas plataformas internas e redes sociais, com a participação de pesquisadores, colegas e especialistas da área. Para aqueles que ainda não conhecem os laboratórios envolvidos nesse projeto, eu vou fazer uma pequena apresentação do LARP. Como começou o LARP, em 2006, criou um grupo de trabalho no CNPq, Fórmula de Contato e Processo de Transformação no Mediterrâneo Antigo, Roma e suas províncias. Eu queria introduzir um núcleo de discussões sobre história e arqueologia romanas no museu. Era aluno de pós-graduação e uma já doutora. As discussões amadureceram e o grupo cresceu. Assim, foi necessário ampliar, diversificar esse espaço científico-acadêmico, pensando em níveis de expressão que fossem compatíveis com museus universitários, baseados na pesquisa, docência e extensão universitárias. Enfim, a criação, em 2011, de um laboratório temático, o LARP, com apoio da FAPESP. Nessa primeira fase de existência do LARP, as pesquisas na área de arqueologia romana se aprofundaram com a criação de canais de contato entre pesquisadores e alunos num website próprio. Assim, foi possível divulgar materiais produzidos num laboratório que traziam resultados de pesquisa, textos, pesquisas na área de sistemas de informações geográficas, SIG, banco de imagens, sítios arqueológicos, projetos educativos com recursos da internet. Duas frentes de pesquisa desde o início estruturaram o LARP, a acadêmica e a voltada para a educação, que são os nossos projetos-piloto. As províncias pesquisadas são Britânia, Espânia, Lusitânia, Gália, Egito, Norte da África, Palestina, cidades provinciais da Itália e com amplos temas de investigação que se articulam em três frentes. Urbanização e ambiente construído, religião e práticas funerárias, economia e tecnologia. Dando continuidade às atividades de pesquisa, em 2016, o LARP submeteu o seu segundo projeto a FAPESP, Formas de Contato, Produção, Poder e Simbolismo no Mundo Romano. Esse projeto é articulado aos seguintes sub-temas que compõem os principais objetos de pesquisa dos membros do laboratório. Arquitetura e urbanismo, paisagem e território, religião e consumo, economia e tecnologia. Essa estrutura de pesquisa, docência e atividades educativas voltadas ao público não especializado estudantil pode ser traduzida no gráfico a seguir. Na parte central, temos as reflexões no contexto do espaço e do contato em suas múltiplas naturezas. A partir desse núcleo, produção, poder e simbolismo são analisados em sintonia com os sub-temas que compõem os principais objetos de pesquisa dos membros do LARP. Arquitetura e urbanismo, paisagem e território, religião e consumo, economia e tecnologia. Ao mesmo tempo, os produtos das pesquisas, alimentos, projetos piloto, educativos, voltados para o público não especializado, dentro e fora da área acadêmica, especialmente a comunidade estudantil. Legenda Adriana Zanotto